As melhores histórias merecem ser recontadas. Kelsey Frederick estava no auge da sua adolescência e, por isso, procurou a orientação dos pais durante os momentos mais difíceis de sua vida. Seu pai, no entanto, fez mais mal do que bem, causando uma experiência de pesadelo no que deveria ter sido um dos dias mais felizes da vida de sua filha. Mas os entes queridos de Kelsey não deixariam esse momento passar. Kelsey Frederick estava ansiosa para comemorar o seu décimo terceiro aniversário. A garota norte-americana, nativa de Ohio, planejou um fim de semana de diversão com amigos e família e mal podia esperar para se tornar oficialmente uma adolescente e aproveitar as vantagens de crescer. Embora seus pais fossem divorciados, para Kelsey isso significava apenas duas festas de aniversário. Sua mãe, Kristen, e seu pai, Skaffen, dividiam a custódia dela e geralmente concordavam em termos de paternidade semelhantes. Mas esse relacionamento sólido logo seria levado ao seu limite. Kelsey e sua mãe compartilhavam um forte vínculo e, considerando que o décimo terceiro aniversário era um ano marcante, Kristen realmente queria presentear a sua filha com algo especial. Para o aniversário de Kelsey, Kristen decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes. Em seu grande dia, mãe e filha foram a um salão de beleza local para fazer uma transformação de aniversário para Kelsey. A adolescente optou por um novo visual para inaugurar o seu décimo terceiro ano e teve seus cabelos castanhos tingidos. Ao ver os resultados, Kelsey ficou em êxtase. Seu novo cabelo a fazia se sentir confiante e bonita. Ela mal podia esperar para estrear o seu novo visual, quando foi para a casa de seu pai, para comemorar a segunda parte de seu aniversário. Após o divórcio de seus pais, seu pai encontrou amor novamente, quando conheceu Sarah Murray, enquanto trabalhava como voluntário de um corpo de bombeiros local. Isso foi ainda melhor para Kelsey, que gostava de passar o tempo com sua nova madrasta e o pai. Na verdade, os altos e baixos do divórcio dos pais não afetaram negativamente o relacionamento entre pai e filha. Ela estava ansiosa para ver como seu pai e sua madrasta reagiriam ao seu novo visual, esperando que ficassem tão satisfeitos quanto ela. Porém, foi a mãe de Kelsey quem teve a surpresa de sua vida, quando ela buscou sua filha alguns dias depois de seu aniversário. Ela havia deixado uma jovem eufórica, confiante e orgulhosa, mas quando a pegou, Kelsey estava quase irreconhecível. A garota tinha passado por outra transformação drástica de cabelo. Desta vez, ela estava além de devastada. A adolescente chorou com a mãe enquanto explicava que seu pai e sua madrasta a haviam forçado a cortar completamente todo o seu cabelo. Provavelmente, como punição, por suas luzes de aniversário. Em apenas alguns dias, Kelsey passou de feliz e segura de si para miserável e envergonhada. O coração de Kristen se partiu enquanto ela tentava consolar a filha. Sua mente estava corroendo com raiva de seu ex-marido por este ato insano. Ela precisava encontrar uma solução. Kristen usou as redes sociais para expressar como estava se sentindo. Ela postou as fotos de Kelsey e explicou a terrível situação. Não demorou muito para que a postagem se tornasse viral, obtendo toneladas de respostas de pessoas em todo o mundo. Choveram comentários simpáticos para Kelsey. Uma pessoa declarou. Eu chamo isso de maus tratos. Pobre menina. Ter que crescer com um pai assim pode prejudicar a sua autoestima para o resto de sua vida. O pai de Kelsey responderia a tudo aquilo de uma forma inesperada. Nem Skaffin, nem a madrasta Sarah fizeram comentários sobre a situação. Eles receberam milhares de comentários, condenando o tratamento que deram a Kelsey, mas permaneceram em silêncio sobre o assunto. Possivelmente como uma forma de defender a sua decisão. Mas, independentemente de suas crenças, haveria consequências em breve. Assim que a história de Kelsey começou a circular na internet, as autoridades foram informadas do ocorrido. À luz das evidências, eles decidiram abrir uma investigação de abuso infantil contra Skaffin e Sarah. Como resultado, a dupla perdeu seus empregos no corpo de bombeiros. Nesse interim, a pobre Kelsey estava presa a um corte de cabelo, que a fazia se sentir horrível. Claro que seu cabelo cresceria de novo, mas, por enquanto, ela tinha que se olhar no espelho e se lembrar do que seu pai tinha feito com ela. Até que sua madrinha teve uma ideia brilhante. A madrinha, Helene, decidiu que era seu dever restaurar a confiança da adolescente. Ela levou Kelsey a um salão de beleza fora de Toaddle, em Ohio, onde mais uma vez a transformariam. As mulheres do salão ajudaram Kelsey a escolher uma peruca, que temporariamente resolveria seu problema. E ajudaria a se sentir ela mesma novamente, após a provação humilhante pela qual passou. Depois que ela saiu do salão, Kelsey se sentiu um milhão de vezes melhor. Kelsey não tinha voltado para ver o seu pai desde o infeliz ocorrido. O que significava que ela perdeu todos os pertences que mantinha na casa de seu pai. Kristen queria comprar coisas novas, mas não podia se dar ao luxo de substituir tudo. Então, ela, mais uma vez, usou o poder da mídia social. O GoFundMe que ela criou em nome de Kelsey começou com uma meta simples de mil dólares para ajudá-la a recuperar suas perdas. Em pouco tempo, a página arrecadou mais de 3 mil dólares para apoiar Kelsey. Ela ficou impressionada com a quantidade de apoio de amigos e estranhos. Certamente, as aparências não são tudo e o cabelo sempre voltará a crescer. Mas esse trauma emocional teve um impacto irreversível em Kelsey. Hoje, ela e sua mãe trabalham para reconstruir a menina. A consequência mais incrível daquele dia fatídico com uma tesoura foi a rapidez com que estranhos aleatórios podem entrar em ação para confortar uma jovem que ficou envergonhada. Das fotos de uma garota horrorizada demais para mostrar o seu próprio rosto, surgiu uma jovem cheia de confiança, um sistema de apoio renovado e os fundos para começar uma nova vida. O que você achou? Comente! E não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Bodydome Therapy e Daily Mail. Imagens de reprodução. Redição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!